Olha que lindo, gente, esse letreiro aqui em Ubatuba na praia do Itaguá Muito bonito, pra tirar as fotinhas Ficou bem bacana Aqui é o pier de Itaguá Só que essa praia, gente, ela é imprópria pra banho Sempre ela tá imprópria Mas olha a imagem, que bonita que é E esse pier E a Soninha tá vencendo o desafio de andar no pier Olha lá, gente, junto com a Tia Leia Ela tem medo dessa sensação da água Mas ela tá vencendo o desafio, né, Soninha? Tô O que você tá achando? Olha, já viu o tubarão E agora tá andando no pier Vamos que vamos, meu povo Olha que bonito, gente, aqui o pier Com o sol estaria mais perfeito Muito legal, né? Olha só que bonito Estamos passando frio? Estamos Tá muito vento? Tá Tá com vontade de ir embora? Não Ah, gente, passar frio na praia Eu passo até com gosto Eu também Não é, Sonia? Você não passa com gosto? Aí, ó Olha isso, gente Que delícia, meu Passar frio aqui eu passo até Bom, gente, nós estamos em Praia Grande Tá frio Esse é o look Olha o look Tênis na praia, calça, blusa de frio Esse é o look Nós estamos na praia Praia Grande de Ubatuba A praia mais badalada Aqui da cidade Hoje fez um solzinho Bem, bem gostoso Mas agora o tempo já fechou, gente Olha isso Tá vendo? O tempo já fechou E parou de chover Porque ontem a gente pegou chuva o dia inteiro A madrugada inteira Choveu Aquela chuva fininha Aquela garoa que não para E hoje tá gostoso O povo até se arriscou a vir pra praia Tem gente corajosa que entrou Eu não tenho coragem de entrar com esse frio Mas assim, tá bem gostoso E a Praia Grande, ela é toda estruturada Ela tem uma ótima infraestrutura São muitos quiosques, barracas Tudo que você pensar Tem aqui na Praia Grande E ela é a mais badalada de Ubatuba Ela tem predinhos por todos os lados Casas Acho que é a praia mais estruturada aqui de Ubatuba E uma das mais procuradas também Eu já gosto de ficar em praia mais tranquila O mar aqui, ó De Praia Grande Ele é bem movimentado Ele é bem agitado Então, você vai ver bastante surfista Aqui em Praia Grande Por quê? Porque as ondas são bem fortes Né? Ó, hoje tá até aquela plaquinha vermelha Olha aqui a plaquinha vermelha Porque o mar tá bem Tá bem forte Então você que gosta de surfar Ou fazer aquele Surferbird Que vai deitado na prancha Já pratiquei bastante É uma delícia E olha só, gente A infraestrutura aqui de Praia Grande É uma barraca Do lado da outra Um quiosque do lado do outro Então, o tempo todo, gente Até o final da praia É toda estruturada O que não vai faltar São quiosques Né? Então, acho que por isso também Que a galera prefere vir aqui Por toda a estrutura que tem E aqui na Praia Grande Tem várias estruturas de salva-vidas Então tem uma aqui na frente Tem outra aqui E aí, muita ocorrência ou não? Mais ou menos Mais ou menos? É isso aí Uma praia extremamente estruturada, gente Também a área de estacionamento Também é bem grande Aqui na Praia Grande Então, vale a pena conhecer Eu vim aqui Quando eu era adolescente, né? Foi a segunda praia que eu vim Quando eu era adolescente Quando eu vim conhecer Mesmo o mar Eu fui na primeira Em Martins de Sá Em Caraguá E depois a gente passou por aqui Tá? Então, é isso Muito legal O Batuba hoje Tá Tá bacana Apesar do frio Né? Só de não tá chovendo É muito gostoso E é uma praia super acessível Por quê? Porque ela tá do lado da BR-101, gente Então, ó Estacionou aqui Achou lugar pra estacionar Você já tem a praia Então ela é de fácil acesso Não tem trilha Por isso que também A torna mais badalada, né? Além de toda a infraestrutura E será que vale a pena O Batuba no frio? Vale, gente Amanhã a previsão é de sol Né? Geralmente no frio, né? Ou pôr no frio Você não pega chuvas Aqui em Ubatuba Ontem Foi um caso à parte, né? Que choveu o dia inteiro Mas não foi aquela chuva de tempestade Geralmente quando tem as tempestades De janeiro, dezembro Dezembro, janeiro Cai as estradas Né? Acaba Caindo também algumas montanhas Então fica inviável Vir Mas hoje, ó Tá tranquilo Tá gostoso Espero que nos próximos dias Passa muito sol E eu sou do tipo, gente Que eu amo praia Independente se tá no inverno Se tá no verão Eu amo Claro que com o sol fica a coisa mais delícia, né? Até as imagens ficam lindas Mas eu tô curtindo demais Tô aproveitando minhas férias Só de eu ouvir, ó O barulhinho do mar Ter essa sensação de férias Já é uma alegria, né? E é isso E outra coisa Eu prefiro passar frio na praia Do que passar frio dentro de casa E ficar lá cheio das cobertas Então, já que é pra passar frio Vamos passar frio na praia, meu povo Olha esses quiosques que bonitos aqui, ó Do lado esquerdo da praia No final da Praia Grande Muito bonitinho Parece ser bem estruturado Muito legal E aqui é a parte bem na ponta, né? Na Praia Grande Tem umas pedras bonitas ali Com o sol deve ficar a coisa mais linda Mas é uma praia bem extensa, né? Ela é bem grande Uma infraestrutura ótima